Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí, pessoal. Quis, contagem, PM, Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, indo direto ao ponto, vamos à Correção do Quis, sem mais delongas. Olha a questão aí na telinha. Só lembrando, né, a galera que não conhece. Vamos lá. Como é que você faz? Ah, Marcão, pô, estou aqui pela primeira vez, estou perdidão. Pô, que parada é essa de Quis? Então, vamos lá, pessoal. Você que não conhece. Primeira coisa que você vai fazer. Siga-nos nas nossas redes sociais. Primeira coisa aí. É essa daí. Você vai seguir a gente nas redes sociais. Por quê? Vamos lá. Todas as segundas e quartas, publicamos o Quis nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. Então, é muito fácil de você participar. Basta você seguir. Seguindo lá a gente, você vai ter acesso ao Quis. Então, todas as segundas e quartas, rola a publicação nas redes sociais. E toda terça e quinta, rola a correção aqui no canal. Então, o interessante é você tentar resolver e depois acompanhar aqui juntinho com a gente a correção. Sempre nesse horário, às 15h15. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Então, não tem mistério. Para participar, é muito fácil. Ah, Marcão. Quero resolver a questão. Quero ver como é que eu faço. Siga-nos nas nossas redes sociais. Então, vamos lá. Troquei uma ideia. Agora, vamos à correção. Uma corrida é disputada por oito atletas. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? É um problema de contagem. Então, se é um probleminha de contagem, tem dois caminhos. Ou é um arranjo ou é uma combinação. Beleza? Ou é um arranjo ou é uma combinação. Como é que eu sei que esse probleminha é de arranjo? Ah, Marcão, como é que você sabe, assim, de bater o olho? Como é que você pode afirmar que esse probleminha é de arranjo e não é uma combinação? Porque a ordem importa dentro do grupo. A gente vai formar ali resultados dos quatro primeiros lugares. Não é isso? Então, sempre que o probleminha trouxe essa ideia de competição... O probleminha está trazendo uma ideia de competição. Sim ou não? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Então, sempre que tiver essa ideia de competição, pode ter certeza. A ordem importa dentro do grupo. Vamos lá. Marcos em primeiro. Renato em segundo. Tiago em terceiro. E Portela em quarto. Vou trocar aqui, ó... De posição, ó... O Marco com Portela. Ó... Portela em primeiro. Renato em segundo. Tiago em terceiro. E o Marco em quarto. Então, se eu trocar a ordem dos elementos, isso altera o grupo. Esses dois grupos são o quê? Diferentes. Então, sempre que o probleminha trouxer uma ideia de competição... Resumindo a parada. Aquilo ali só foi para enfeitar o pavão. Para você tirar uma onda aí com os amiguinhos. Mas, falando em prova, ideia de competição... Cara, não perde tempo. Se tem a ideia de competição... O probleminha é de quê? É de arranjo. E se o probleminha é de arranjo, pessoal? Eu vou utilizar aqui o PFC. Nós não usamos a fórmula. Nós utilizamos o PFC. O que seria o PFC? É o princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo. Onde multiplicamos o quê? As possibilidades de cada etapa do problema. Então, a ideia aqui é trabalhar com as possibilidades. Como são os quatro primeiros lugares... Temos aqui quatro etapas. Quatro posições. Aí é muito fácil. Vamos trabalhar com a ideia da possibilidade. Primeiro lugar. Para o primeiro lugar, eu teria quantas possibilidades? Oito. Para o segundo lugar, eu teria quantas possibilidades? Pô, Marcos, aí ficou fácil. Sete. Para o terceiro lugar, eu teria quantas possibilidades? Seis. E para o quarto lugar, eu teria quantas possibilidades? Cinco. Aí, pessoal, é só multiplicar, né? As possibilidades. Vamos lá? Vai dar cinco vezes seis, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Duzentos e dez vezes oito. Duzentos e dez vezes oito. Vai dar zero. Vai dar oito. Vai dar dezesseis. Então, fazendo esse produtinho, vai dar mil seiscentos e oitenta. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi esse probleminha. Então, já fica com isso aí na cabeça. Probleminha de contagem. Ideia de competição, cara, é um arranjo. Por quê? Se é uma competição, com certeza a ordem importa. Legal? Então, gabarito, letra D. Finalizamos aí a correção do quiz. Agora, Rapidex. Eu tenho aqui um recadinho para você. Hoje, hoje, 27 do 10, hoje, às 20 horas, faremos uma live de juros simples. Ou seja, vai rolar um mega aulão hoje, ao vivo, aqui no canal para você. Que horas? Repete aí, Marcão. Às 20 horas. Totalmente gratuito para você ficar de cara pro gol. Então, já anota aí na sua agenda. Hoje, às 20 horas, aulão ao vivo de juros simples. Beleza? E você, como sempre, é o nosso convidado. Então, anota aí bonitinho. E daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre juros simples. Daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre juros simples. Daqui a pouco, é muito rápido. Passa muito rápido. Você vai fazendo as coisas aí do seu dia a dia. Daqui a pouco, já está lá às 20 horas. Então, por isso que eu estou pedindo para você anotar. Porque você é sempre, sempre, sempre o nosso convidado. Legal? Quis corrigido. Vou me despedindo. E como eu falei, às 20 horas, ao vivo, aulão de juros simples. Forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Abraço. Tchau.